Mês de setembro no sertão nordestino é assim, só o que você vê é mata seca e um sol ardentemente sobre as nossas cabeças. Nas longas estradas a gente percorre, fazemos aqui um percurso pequeno onde iremos mostrar a verdadeira realidade do nosso sertão nordestino. Estamos numa região que é bastante castigada pela seca nessa época, principalmente começando de agosto até outubro, final de outubro para novembro, a gente só vê o que nesse exato momento você está aí apreciando o que está passando na sua tela. A vida por aqui não é fácil não, hein? Há muitas dificuldades. Junto a essa seca, temos aqui a carnalbeira, que é bem típica da região. São as únicas que permanecem intactas. As carnalbeiras são bastante resistentes nessa época. O que a gente pode observar é que ela se permanece verde. Aqui é uma região baixa, tem as partes mais altas que são bastante exploradas pelas árvores mais sedutoras, que depois iremos mostrar nesse baixinho aqui. Sempre permanece dessa maneira. Além das carnalbeiras que estão ali mostrando a sua beleza. Junto com os ventos que correm nessa região. Como você pode observar, essa hora são 8h20 da manhã. Olha só como está o sol. Muito quente mesmo essa hora aqui no sertão nordestino. Fechando essa reportagem aqui, finalizando com a imagem das carnalbeiras, que são as únicas que permanecem verde. Fiz. Vamos lá.